Foi mais um ano de vitória que a Fundação Alta Cílio Gama nos proporcionou muita alegria, nos dando esse momento de confraternização com toda a família e os nossos alunos. E a gente fica muito feliz em poder atender a comunidade e todo o nosso aluno. Muito bom a gente poder oferecer o melhor, né? E a Fundação Gama faz isso, ela oferece o melhor dele para a comunidade. Esse ano foi um ano maravilhoso para a luta olímpica, a gente participou de competições internacionais, nacionais. Um ano muito produtivo, já estamos no planejamento para o ano de 2019. As meninas do balé tiveram um avanço muito grande. A gente está pensando aí para o ano que vem fazer o musical, juntar dança e canto. Fecha maravilhosa com essa participação imensa. A gente só tem a agradecer, primeiramente a Deus e ao nosso presidente Otamagama. E a gente só tem a agradecer.